Em primeiro lugar, neste poema, lhe desejava dar umas palavras de agradecimento a quem me apoiou na publicação desta unilíssima antologia. Não sendo açoriana, contudo, devo muito aos açorianos. E assim, tanto desejo dar uma palavra de apreço à região autónoma dos Açores, à presidência do governo da região autónoma dos Açores e à direção regional das comunidades que me acantaram o meu apelo e que me apoiaram nesta publicação. Também quero deixar aqui uma palavra de apreço pela Revista Ponte. A Revista Ponte é a única revista portuguesa no Reino Unido. Só temos uma para já. Mas de boa qualidade. Estava ali na marginal do Fael, olhando para a Pedrinho do Pico. A Bela Atlântica, espalhada sobre os sentidos, repousa no oceano ao ritmo da sensatez milenares, acomodando-se lenta, lenta, lentamente no silhuete de algas, cargarras de leite e mar. Na terra, nos correntes e no vento, com a salga e na poeira sepulcral, galopando-se no canal aos colém da derna da diosa sereia, revirando-se, 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 com a santa e se cuidado de esfraldar o alagado e as alcanças maréias, pronúncio da ínfima passagem dos tempos e chegada do divino no roteante eirem e solar. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos